O torcedor do esporte quer Bill, Nares e quer Lanzil no time. Decisão do domingo contra a equipe do Fortaleza, o esporte tem que ser um pouco mais agudo, não pode ser tão reativo. E o torcedor quer a presença desses três jogadores. Cabe ao Gilmar Dal Pozo decidir se coloca um, se coloca dois, se coloca outros três. Mas é o seguinte, eu acho o Gilmar um treinador muito, muito tradicionalista, um treinador realmente que tem muita coisa dessa questão de valorizar o time que está jogando, o time que está vencendo. Então eu acho que ele mantém a mesma base, eu acho. Mas o torcedor quer a presença desses três jogadores. Eu acho que o Bill conquistou a torcida, não só pelo gol, mas também pela vibração, pela entrevista que ele deu. Ele realmente ficou emocionado, ele disse que pediu muito a Deus para fazer esse gol. Foi uma entrevista show de bola, a entrevista do Bill. Acho que até aplaudida por torcedores rivais. E eu acho que o Bill ganhou essa torcida do esporte. Então, o Alanzinho, o torcedor acha que ele é um jogador veloz, um jogador rápido, pode ser opção para que o esporte possa desafogar na hora que tiver pressão, porque vai ter pressão na equipe do Fortaleza. E o detalhe é que o Narese no meio campo pode ser mais útil do que o próprio Denner. Mas eu acho, é um achismo, que o Gilmar Dal Pozo vai manter o mesmo time, dependendo do que vai acontecer, ele vai fazer mudanças. Eu vou, novamente, colocar aqui para vocês os melhores momentos da partida. Acho que o gol do esporte, tem muita gente dizendo que parece aquele gol de Carlinhos Bala contra o Corinthians em 2008. Aquele gol que colocou o esporte de novo na decisão. O esporte conquistou o título da Copa do Brasil em 2008, jogando na ilha, vencendo por 2x0. Lembrando que o jogo lá foi 3x1, estava 3x0. E o Carlinhos Bala profetizou que o gol, o gol do Enilton, se eu não me engano, acho que foi Enilton mesmo, fez o gol e ele disse que tinha sido o gol do título. E aí ele disse que Deus tinha falado com ele. Enfim, o Bala, o Carlinhos Bala profetizou. E tinha muita gente nas minhas redes sociais falando isso. Esse gol do Bil é o gol do título. Bom, a gente sabe que o Fortaleza é mais time. Isso não tem a menor dúvida. O Fortaleza tem mais elenco, tem mais investimento, tem um time mais qualificado. Mas decisão é decisão, torcedor. Decisão, eu sempre falo, é um detalhezinho, é um lance. Foi um detalhe, porque uma falta já nos acréscimos, a defesa do Fortaleza deu um instante de bobeira e o Bil foi lá e fez o gol. Vou mostrar aqui. Jogo no Castelão, arbitragem do Bael, no Marielson, vai apitar o jogo lá. Record de público também, vai ser Arena Castelão cheia. E o time do Fortaleza, que vai jogar diante da sua torcida e tem um trauma. Ficou muito tempo tentando subir da Série C para a Série B, jogando em casa e não conseguiu. Só conseguiu subir quando jogou a segunda partida fora de casa. Para vocês verem como é que é o futebol. Então tem toda uma nuância. Outra coisa é que o esporte não vence o Fortaleza lá há 40 anos. Mas na verdade o esporte jogou pouco contra o Fortaleza lá também. A verdade é essa. Então tem o tabu também. Então tudo vira, tudo gira, desculpa, em torno dessa decisão. E claro, mexe com o futebol do Nordeste. O esporte já fretou o avião. Vai ser uma festa bonita no Castelão, seis e meia neste domingo. É, torcedor, prepare o coração porque vai ter muita emoção. Quem vai ganhar? Não sei. Eu vou falar para você a minha opinião, o meu achismo, tá bom? É, galera. Decisão, Fortaleza esporte. O jogo aqui foi 1x1. Se acontecer outro empate, a decisão é por pênaltis. Aí todo mundo tá falando aí do Maílson. Magrilson, tão dizendo, né? Não sei. Será que vai para os pênaltis? Enfim. Vai ser uma decisão de parar o Nordeste, hein, galera? Pois é, contando os dias, contando as horas para essa decisão. Torcedor do Fortaleza. Fortaleza busca o bicampeonato. O torcedor do esporte que busca o tetra. Vai ser com certeza um grande jogo. Vou falar sobre as equipes. E a gente vai mostrar também um pouco durante o meu comentário aqui. E o jogo e a torcida do esporte que quebrou recorde na arena e foi uma festa muito bonita. Mas seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso canal, youtube.com.br Roberto Nascimento TV. Dá o like aqui, o gostei, o joinha. Por favor, ajuda a fortalecer o canal. E deixe seu comentário aqui, a sua opinião, um emojizinho. Compartilhe aí, marque os seus amigos nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, no WhatsApp. Fala para todo mundo no nosso canal, youtube.com.br Roberto Nascimento TV. Outra coisa que a gente tem também é aqui o clube de membros. Se você quiser ser membro, também fortalece o canal. Você pode ser o torcedor raiz, torcedor fiel, torcedor mais apaixonado. R$2,99, galera. E todo mês tem sorteio de camisas, bolas, prêmios à vontade aqui no nosso canal para o clube de membros. Lembrando que aqui a gente tem uma responsabilidade muito grande de saber, comentar. Óbvio, respeitando todos. Eu acho que a formação do jornalista é essa. Respeitar todos, independente, de estar certo ou estar errado. Você tem que respeitar todo mundo, tá? E eu procuro aqui no canal fazer desta forma, né? Aquela história. O meu direito termina quando começa o seu. O seu direito termina quando começa o meu. Então a gente tem que ter essa reciprocidade aqui. Só explicando isso porque algumas pessoas fazem alguns comentários. comentários, eu respeito todos eles. Nenhum comentário apagado aqui, tá? E óbvio que a gente está aqui para falar. É a opinião que eu dou aqui, é a opinião que eu passo para vocês. Mas também não sou dono, na verdade, em relação à minha opinião, né? Pode ser que alguém discorde e aí, numa boa, sem nenhum problema. Olha, vamos falar um pouquinho da decisão desse primeiro jogo na Arena de Pernambuco. Torcida do esporte fantástica, recorde de público, dinheirão também para o time do esporte. E o jogo morno no primeiro tempo, né? Mas alguns chutes a gol, mas sem objetividade. No segundo tempo, o Fortaleza começou melhor, pressionou um pouco mais. O Zé Welleson fez valer a lei do ex. Fez o gol e já nos acréscimos, o Zé Obeio acabou empatando e fez uma festa bonita. Foi para a galera, disse que realmente estava vivendo um bom momento. E que bom, né? Que bom que ele está vivendo um bom momento. Que bom que ele ajudou nesse momento no esporte. O cara que veio lá da Ucrânia para uma decisão, entrar justamente no jogo decisivo e fazer um gol. É um predestinado, né? A gente tem que falar isso aí. Mas, ó, a decisão no próximo domingo no Castelão está aberta. Eu vejo que o Fortaleza tem um time melhor, é um time mais organizado, tem um elenco melhor. Não só tem um time, mas tem um elenco melhor. Jogue diante do seu torcedor. Isso tudo é muito favorável. A gente poderia dizer que pesa bastante para o lado do time do Fortaleza. Sim, senhor. Mas o esporte tem a mística da camisa, que eu falo sempre isso e muita gente não gosta. Mas é. Pesa, meu amigo. Camisa pesada a camisa do esporte. Tem título brasileiro de 87, tem Copa do Brasil, tem três vezes a Copa do Nordeste, não é à toa. E é um clube respeitado. Então, pesa, mesmo que não seja hoje um grande time, mas é um clube respeitado. E tem a história também da experiência de alguns atletas do esporte de jogar contra o tempo do Fortaleza. Quer dizer, se você vai segurando o resultado, a torcida pressionando, a torcida querendo, a torcida exigindo e você não consegue, daqui a pouco a torcida se vira contra o próprio time. Porque está sabendo que o time não está encontrando a facilidade ou o que poderia acontecer. Isso pode ser um diferencial favorável ao time do esporte. Eu acho que o time do esporte em relação à formação, apesar de, eu falei aí na manchete, que a torcida quer o Bill, quer o Bill sim no time. Quer o Alanzinho e quer o Nares. Claro, o torcedor quer que tire o Jaderson, porque o Jaderson não foi bem em nenhum dos jogos até agora. Aliás, o Jaderson jogou um partidaço contra o 7 de setembro do Campeonato Pernambucano. Ele fez dois gols, se eu não me engano, e deu passe e tal, deu assistência. Só esse jogo. Mas o pessoal quer o Alanzinho no lugar do Jaderson. No meio campo, a turma quer o Nares, melhor do que o Denner. E quer o Bill. E aí, galera, como é que vai? Vai tirar quem para optar o Bill? Ou guarda o Bill para o segundo tempo? Pelo que eu conheço do Gilmar Dalpozo, já tive a oportunidade de entrevistar, de almoçar com ele, conversar. Ele é um treinador muito tradicional. É um treinador que gosta de manter o que está dando certo. É aquela história, né? Tem um ditado popular, bem antigo, muita gente não concorda, mas o time que está ganhando não se mexe. Esse é o ditado. Aí já tem outro que diz que time que está ganhando se mexe para o melhor. Enfim, são ditados populares. Tem gente que diz que está dando certo aqui, vamos continuar aqui, vamos continuar aqui. Tem esse pensamento também. Acho que o Gilmar Dalpozo é dessa linha aí. Mas a verdade é que o esporte vai ter o apoio do seu torcedor também, lá na área da Castelão. Vai ser casa cheia. Record de público, com certeza. E o detalhe é que está aberto. Eu acho que não tem hoje um grande favoritismo. Tem um ligeiro, sei lá, um pouquinho mais de favoritismo, um ligeiro favoritismo para a equipe do Fortaleza. Mas não esse favoritismo todo. E acho que o esporte pode pensar, sim, em surpreender, em ser ativo, em jogar numa transição rápida e em tentar um gol. para deixar o Fortaleza mais aperreado ainda, para se jogar e aí o esporte tentar matar o jogo, tentar matar a decisão. É um grande jogo, mas está aberto, com certeza, a decisão entre esporte e Fortaleza domingo na Arena Castelão. Esquece o like e o joinha. Já está inscrito no canal. Obrigado. Se não está inscrito, se inscreve. Fala para todo mundo. Youtube.com.br Roberto Nascimento TV. Fica na paz. Que é com Deus. Um grande abraço. Obrigado, hein? Valeu! Tchau, tchau.